Música 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 Você já comeu? Você não quer comer não? Não, eu não comeu. Não, eu não comeu. Obrigado. Peraí, deixa eu tocar minhas floreiras, senão você vai mudar a pergunta. A moda, o camarão? Não, eu não comeu. Eu não comeu. O que é isso? O que é isso? O pessoal que vai fazer na rua O pessoal tem uma abertura Que não vem Nossa proposta é ser do bem Ela vai chorar Ela vai chorar de novo, né? 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 Bom, gente, eu sou nervosa Ela vai chorar de novo, né? Pronto, gente. Já vou assim, meu pai me deu boa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, tá, menino? É isso aí, tá, menino? É isso aí, tá, menino? É isso aí. Amém. 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 Não, eu também não tô enxergando muito bem não. Desculpa, eu tô enxergando. Vou colocar com o óculos aqui. Amém. Eu quis. 3 vezes, tenta curar uma vez que passa o marzinho 2 vezes que não quer a gente trabalha com o espaço de pé 3 a 5, 4 no chão vai lá no cantinho aí, olha assim, olha olha o amor de Deus 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 o amor de Deus